Bom, para o Dia Nacional do Choro, o choro tem uma característica extraordinária, né? Eu lembro lá nos anos 70, o pessoal falava, o choro acabou, acabou, de repente sai um LP lá do Moreira Lima, sai um negócio daqui e dali, e o choro explode no Rio com os carioquinhas, o pessoal do Rafael Rabelo, os discípulos do Radanés, de uma forma espledorosa. Daí passa um tempo, anos 90, o choro acabou, daí vem Armandinho, daí vem toda essa geração nova. E, digamos, na ponta hoje da nova geração do choro, a gente tem a família mais musical do Brasil, que três do choro, o choro das três, que eu conheci, quando eu conheci na casa do João Macacão, uma delas ficava no balanço, brincando de chutar bola aí, que são, é o choro das três, que são as três meninas, mais um pai pandemista aí, que é o frequentador dos saraus em casa, que tem o enorme prazer de entrevistar aí. Tudo bem com vocês aí com a pandemia? Oi, Luiz, tudo bem? Graças a Deus, e você? Tudo bem, a gente está aqui, todo mundo bem, saudável, e tocando o choro, então a gente levanta as mãos para o céu. Então, as meninas têm duas características bem interessantes, uma que é pegar os grandes compositores desconhecidos, contemporâneos, já mais idosos, e trazer a música. E outra é um amplo levantamento da música, especialmente a música de flauta, do Benedito Lacerda também. Então, eu queria ver para o Dia Nacional do Choro, um repertório daqueles choros que vocês consideram fundamentais aí para o repertório de vocês, e para a história da música brasileira. Ah, legal. É, a gente, quando ouviu as gravações do Benedito Lacerda, pela primeira vez, que foi através de um músico que estava sempre aí nas rodas de São Paulo, Galiardi, que ele falou, olha, Corina, o Altamiro Carrilho é um flautista maravilhoso, mas o Altamiro ouvia o Benedito Lacerda, o Carlos Poiares também, né? Ele falou, você tem que beber na fonte. Você tem que beber na fonte. E daí que ele me apresentou essas gravações. Ele gravava as fitinhas para mim, né, na época. E aí, realmente mudou, assim, a nossa visão de choro, a minha visão de tocar flauta, assim, foi um marco na nossa vida quando a gente começou a ouvir essas gravações. Deixa eu contar um pouquinho do Benedito Lacerda. Nos anos 70 e 80, 90, tinha muito patrulhamento, e o Benedito Lacerda era visto como sujeito que pegou as músicas do Pixinguinha, isso, aquilo. Uma vez eu entrevistei o Baden e pedi para comparar o Altamiro e o Benedito Lacerda. Ele falou, não, o Altamiro, quando chegou, revolucionou tudo. Daí eu fiz uma entrevista com o Altamiro, lá em São Carlos, um pouquinho antes dele morrer. Ele falou, que nada. Tudo que eu aprendi foi do Benedito Lacerda mesmo. Ele que me ensinou tudo, aquele jeito de tocar flauta. E agora a questão do samba, batida do samba, ele que fez também. Então essa recuperação que vocês ajudaram a fazer dele foi muito interessante. É, e é incrível a maneira. Se você compara, por exemplo, as gravações do Pixinguinha, que era um flautista também fenomenal, mas com as gravações do Benedito Lacerda, às vezes tem até a mesma música, por exemplo. Por exemplo, o Urubu Malandro, que o Pixinguinha gravou, e depois tem gravação do Benedito lá no programa do Almirante com o Pixinguinha. Você já vê que é um outro balanço, é uma outra ginga que ele conseguiu trazer. Eu acho que deve ter sido porque ele teve aquele conjunto gente do morro, e aí ele trouxe todos os batuqueiros lá do morro para gravar com ele, e ele foi incorporando essa linguagem que tinha na percussão, esse balanço, na maneira dele tocar flauta também. Então, eu realmente sou fãzaça do Benedito. Continuo sendo fãzaça do Altamiro também. Acho que ele tinha uma técnica impecável. Não houve uma gravação dele que tem uma falha, um criatividade. Se não fosse o Altamiro, não existiria a Chora nas Três. O Altamiro tinha uma criatividade para improvisar e criar frases novas também incríveis. Mas, realmente, como dizia o Gagliardi, o Benedito é a fonte. Será o Benedito? Qual vocês vão tocar do Benedito? Bom, a gente pode começar com uma... Que não é dele, na verdade, mas que ele gravou, e que foi uma música que marcou muito a gente, que é o Juriti, do Raul Silva. Que é um... Esse é um compositor que pouca gente conhece, mas que, pelo que eu via, que ele era amigo do pai do Pixinguinha, frequentavam lá a casa do Pixinguinha, as rodas, né? E ele tem alguns choros, assim, lindíssimos. E o Benedito gravou alguns deles. É, para aquecer o Dinorá, que é dele. Bom, o do Inferio, você também pode ser. Vamos lá. Dinorá é do Benedito da Cerva também? É, pode ser Dinorá primeiro, quer? Não, pode ser, porque tem uma gravação muito boa do garoto também, do Badolim. É, exatamente. Então vamos Dinorá primeiro. Vamos. Mas toca o Juriti depois para terminar. Então, a gente vai começar com o Choro do Benedito de Norá. Um, dois... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O GATO CANAR. O GATO CANAR .... O GATO CANAR é legal também É bem legal E o GATO CANAR que mostra esse bom humor nas composições a CIDADE NO BRASIL é absolutamente genial genial, que é o... Não é qualquer água? Não, também, né, mas é um que é os passarinhos da Carioca, que eles iam destruir a praça lá da Largo da Carioca e daí ele fez um arranjo que começava como, acho que como samba, como marcha, aí depois vira marcha arranjo, só que a orquestra tem momentos que ela que ele escreve pra flauta os passarinhos é impressionante a precisão, você jura você tá ouvindo passarinhos é incrível, incrível Aquela dos balões que ele faz a orquestra mudar de tom como se estivesse subindo o balão também Ele era muito, ele era genial esse homem era genial mesmo Mas pode ser essas três, então? Claro, claro, claro Gato e Canário e qualquer outro E os oito batutas? Pode ser Tá bom, vamos lá Mas deixa eu ser o garoto do último Então vamos os oito batutas primeiro Espera aí que eu vou mudar aqui Pronto, trocar mistério Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Viu o violão? Falava, mas seu galânio A proposta aí é outra, né? Era ele No meu conjunto não Aí falou, mas no meu conjunto não Eu falei, olha só O único cara que ia Não ia querer o pisseguinha No conjunto Era seu galânio Mas vamos lá então Seu Lourença Novinho Um, dois, três Um, dois, três Amor, dois, três N proceso Téc biteiro Um, dois, três Téc dереот Um, dois, três Um, dois, três Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Peraí, vamos lá desligar o eco Pronto, vamos lá Bom, vocês tinham todo ano aí a viagem para os Estados Unidos, shows e tudo, a pandemia parou tudo lá também, né? Parou tudo. E foi a primeira vez, né? Em oito anos que a gente não foi, né? Ano passado, 2020, esse ano também a gente não vai. E se Deus quiser, aí em 2022, quem sabe, né? O nosso motorhome tá lá parado no estacionamento, a gente tá assim, ai meu Deus, tomara que esteja tudo bem. E que nunca ficou tanto tempo assim, né? Ele fica lá uns oito, nove meses, aí a gente volta e... É um motorhome mesmo. É um motorhome mesmo. O trailer normalmente você puxa com um carro, né? Uma caminhão, né? Uma caminhão. Uma caminhonete. O motorhome, ele tem um motor, ele é um caminhãozinho com uma casa atrás, né? E aí a gente comprou uma toyhome em 2018, pai? Foi em 2018, porque a gente, as nossas turnês lá são muito longas, né? E a gente faz tudo de carro. De carro fazia, a gente tinha uma minivan. Só que você, que tem meninas, você calcule o que que era pro seu Dudu aí viajar com quatro mulheres e bagagem de sapato. Eu não sei o que você está falando. Mais instrumentos e CD num carro. Que por maior que seja, é um carro. E aí, e também, né? Os Estados Unidos é um país bárbaro, assim, mas ele é diferente daqui. Então, é aqui, você quer almoçar, você para em qualquer boteco aí em São Paulo, sabe como é? Você come lá uma comida, um arroz, um feijão, um bife, uma salada e nos Estados Unidos não. Ah, mesmo até um salgado, né? Uma coxinha, por exemplo. É feita, né? Uma comida, coxinha é uma coxinha fresca, né? Não é. É, lá o ovo mexido vem no pacotinho. Você fala de um hotel e o ovo mexido vem já pronto, destraizado. A gente estava começando a ter problema de saúde, assim, de ficar doente, porque a gente estava viajando de carro numa baita estrada, e da fome você tem que parar, você só tem fast food, né? Só tem McDonald's e afins. E daí, com o Motorhome, foi o primeiro ano que a gente não teve nada. A gente ficou super... Nem gripe, nem resfriado, nada. Porque a gente tem uma geladeira, tem fogão, tem forno, tem tudo. E aí, a gente pode comer uma comida. A gente tem tudo no supermercado, lá também tem tudo. Eles só não sabem ir fazer. Agora, o público de vocês é basicamente o que? Universitário? Lá nos Estados Unidos ou aqui? Lá, lá. Lá? Então, são americanos mesmo, né? A gente tem esses dois públicos, né? Universidade, que a gente vai bastante. Inclusive, terça-feira, agora a gente vai dar uma aula online pra uma universidade no Michigan. Então, a gente faz bastante coisa em universidade e também, aí é que nem aqui no Brasil, também tem bastante terceira idade, que são pessoas que estudaram música na escola e eles têm um ouvido refinado, assim, pra poder apreciar o choro, poder ouvir, mesmo que não seja da cultura deles, eles sabem da dificuldade do que a gente tá fazendo. E a cada nuance, assim, eles... É, eles... Você vê que a gente vive, né? Então, a Elisa faz uma frase aqui, aí eu repito, eles... Aí você faz uma música, sei lá, de nome de passarinho, você faz um negócio unitando passarinho, eles percebem tudo, assim, eles são muito adentro. Eu vi pelas redes sociais um período que a Elisa tava no piano também. Chegou a incorporar o piano ao conjunto? Ou é muito grande pra encontrar? Ah, é... Depende, né? Tem turnês que acontecem de... De vários lugares que a gente vai tocar, teatro, tem o piano, né? Então, quando tem o piano, eu toco. E... Mas, às vezes, acontece de ano que quase não tem piano, então daí eu não toco. Mas, quando tem, eu toco. E vocês... Vocês encontram conjuntos de choro por lá? Sim. Encontra. Nossa, então, que país que a gente foi, a gente encontra... Se não encontrar um conjunto, encontra alguém que toca, que gosta, que quer tocar. Mas também tem lugar que a gente vai que eles nunca ouviram nem falar de choro, de Brasil, de... Sabe? Nem da onde veio, né? Brasil, Buenos Aires. Mas sempre tem uma conexão, né? Por exemplo, no Michigan, esse lugar que a gente já foi várias vezes e vai dar aula aí na terça-feira. A comunidade lá não sabe... Agora sabe o que a gente já foi, né? Mas não sabia o que era choro. Só que aí tem um professor lá que ele ama a música do Brasil, toca percussão... E foi atrás de conhecer mais sobre a música brasileira. Então, começou com samba e aí foi crescendo. Agora ele está fazendo um arranjo de uma composição nossa, Festa na Lagoa, para a orquestra da universidade tocar. E aí a gente em contato aqui para acertar as coisas e tal. Não, agora o cello faz tal coisa e a gente vai arrumando. Tô com o outro de vocês, então. Quando a comunidade lá não ter esse conhecimento, todo lugar que a gente faz tem... Normalmente tem alguma conexão, né? Ou então, por exemplo, esse cara, ele vai e indica para a gente tocar numa outra cidade que ele tem um amigo. Que de repente não conhece choro, mas como é amigo dele, faz essa ponte. Então, o choro vai se espalhando assim. Mas graças a Deus, o Brasil é um país que encanta as pessoas até hoje e tem uma simpatia. Porque quando a gente está em algum lugar e fala que é do Brasil, ou você vai num concerto que eles estão tocando músicas, não sei, clássicas ou americanas. E aí, de repente, eles tocam uma bossa nova, tocam uma música brasileira, todo mundo... Então é uma alegria, né? O Brasil é um país que leva essa alegria, essa felicidade, né? Seja através da música ou simplesmente você está no caixa do supermercado e a mulher fala... Nossa, um sotaque diferente. Aí você fala, gente, é do Brasil. Aí ela fala, nossa, que bonito o seu sotaque, abre um sorrisão. Nós vimos que eles fazemos uma cidade lá nos Estados Unidos que se chama Brasil, por causa do Brasil. Na indiana, eles têm até uma... o Brasil mandou de presente para eles uma réplica da fonte do... E o conto de réis, né? De ouro preto. De ouro preto. É uma... Tem o ré. É muito incrível. Ainda não conseguiu estragar a imagem do Brasil aí. Não vai conseguir, engraçado. Não, Brasil é foto, é foto. É maior do que tudo, né? E eles sabem, a nossa música é maior do que tudo. Nossa música é muito forte. Não tem como estragar isso. Então, toca uma posição de vocês. Vamos lá. O que a gente toca? Apimentado. Qual? Apimentado. Apimentado, um frevo, então... Mãe, olha lá. Vamos lá, então. Apimentado é um frevo da Elisa. Um, dois, um. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 acho que é preferível que então que vá ouvir o Calcinha Preta, pelo menos está dando emprego aqui para os músicos do Brasil. Mas eu achei legal isso, e aí a gente tocou, por exemplo, uma vez em João Pessoa, na praça lá, era um projeto que chamava Sabadinho Bom, e tinha assim, milhares de pessoas foram para assistir Choro. Eu peguei, eu peguei. E conheciam as músicas. Foi uma maluquice, que chora para durar tipo uma hora, e foi televisão lá e fez chamada ao vivo, e não parava de chegar a gente. Não parava de tocar, toca mais um pouquinho. Aí você não sabe, daí a gente voltou no outro ano, daí tinha um carinha, sabe quem nem tem em São Paulo, aqueles carinhas que vendem DVD pirata, assim, por aí? Ele falou, então, eu gravei o show de vocês ano passado, e o DVD que mais vende, vocês não assinam os aqui? É a glória, é a glória isso, é a glória. Por favor, eles assinam o livro. É, nada, eles fizeram tanta, assim, festa, a gente, nossa, mas por que tanto, né? Aí vem um falando, porque é como se estivesse vindo um estrangeiro aqui, lá de São Paulo, lá de longe. Vocês estão mais longe que os Estados Unidos. É verdade. Mas sabe que eu desfilei uma vez lá com o Bloco da Saudade, eu fiquei três dias só para conhecer tudo de Recife, e daí a gente foi para o Marco Zero, e no Marco Zero, você tinha lá, não sei se era a banda do Spock, tocando frevos do começo do século, você via na frente aquela multidão de rapaziada, de 14, 15 anos, todo mundo cantando. Ah, aquele almoço, não a injeção do Brasil, viu? Isso foi outra coisa que eu achei bárbara lá, porque aqui, né, assim, a gente tem uma variedade de público, que a gente vê, assim, o vôzinho vai com o filho, com o neto, vai todo mundo assistir o nosso show, mas lá era uma meninada, assim, muita gente, adolescente, meninas aí de 20 e poucos anos, então eu falei, gente, que legal, aqui, né, eles conseguiram preservar essa coisa da cultura brasileira, ser parte mesmo do dia a dia deles. É isso, e nos Estados Unidos, quais são as músicas que fazem mais sucesso com o público lá? No repertório de vocês? Então, nos Estados Unidos, depende, assim, porque a gente, como a gente vai pra lá fazer a turnê dos nossos discos, né, então a gente apresenta um pouco dos choros antigos e também os choros autorais, e como eles não têm essa, não conhecem essa referência, faz diferença. Então, tocar o brasileirinho ou tocar o apimentado, eles acham bárbaro, né, aqui, por exemplo, o brasileirinho, ele já tem um impacto, um histórico, já uma coisa pré-concebida, lá como eles nunca ouviram o brasileirinho antes, não faz diferença, assim, de tocar um choro desse famoso. Mas faz tanto tempo que a gente não faz show lá, que normalmente tem umas três, umas três músicas no show que sempre, que são as que a gente sente que o público aplaude mais, mas eu não lembro mais. Eu lembro muito bem, assim, que eles gostavam muito de uma música que a Elisa compôs ao piano, que chama Euforria, eles adoraram essa música, tem uma outra composição dela, também, chama Nobre Coração, que sempre que a gente acaba, assim, eles até levantam, gritam, assim, é, eles... Que legal, que legal. Eles gostam bem, e o que mais recente, eu acho que é Olho de Boi, porque a gente recebe mensagem do Olho de Boi, até hoje, tanto de estrangeiro, como de brasileiro, também. O Olho do Céu Caboclo, também, foi muito... Eu sou muito feliz para eles ouvir uma música, uma melodia tocada no banjo. Então, da maneira como a Elisa tocou, o banjo, que é como se estivesse tocando um violão tenor, solando no banjo, não é uma coisa para eles. O banjo e o tenor, eles usam de acompanhamento. É, tem até uma série de piadas, que banjo é um instrumento barulhento, então, quando você morrer e for por inferno, você vai chegar lá em uma sala, uma orquestra de banjos. Então, mostra essas músicas da Elisa, então, Elisa. Tá, tá, na domínia, não, no Nobre Coração, primeiro. Tá, vou pegar aqui. Nobre Coração, foi inspirado no Chamamé, e ela compôs em homenagem ao vovô Rubens, né, conta aí. e é isso aí. Mas eu ia falar que, vocês estavam falando, né, que no Nordeste também tem muita música, mas é, que eu adoro, e também adoro essas músicas, depois que eu comecei a tocar acordeon, eu comecei a, porque o acordeon, se eu for pensar, ele tem, faz parte da cultura de, acho que todas as regiões do Brasil, né, mas cada, cada uma de um jeito diferente. E, às vezes, vem o Leroy aqui, que foi quem me ensinou, tava ensinando acordeon, e às vezes ele toca, é, música do Nordeste, no do Sul, e toca Chamamé, Ivaneirão, e tem um monte de nome, né, e eu fico encantada, é muito bonito, e daí eu me inspirei em fazer esse daqui, é o, esse, é inspirado no Chamamé, né, não é um autêntico chamamé, porque eu sempre faço uma mistureba, e é o Novo Coração, que eu dediquei ao nosso avô Rubens, que era o pai do meu pai, e ele amava o Sul do Brasil, também o Uruguai, era pra gente ter tudo nascido, tudo Uruguai aqui, aquele sonho dele era mudar pra lá, pro Uruguai, mas minha avó não quis, então, nasceu, nasceu bravileira mesmo. Minha avó era bravileiríssima, a vovó Vera não ia dar certo no Uruguai, né, e o Chamamé, o Chamamé é o ritmo, gostosíssimo demais, né, é, eu adoro, você tem o acordeon do Centro-Oeste, você tem o do Sul, o Paraguai, você tem o do Nordeste, você tem o acordeon por aqui, com muita influência francesa, também, o acordeon é um instrumento de muitas, muitos sotaques, né, é, tem, em São Paulo, né, tem muita influência italiana, o Leroy mesmo é filho de italianos, aí tem a coisa da festa de mina, e tem a festa de mina do Nordeste, tem a de São Paulo, tem mais essa coisa de quadrilha, o estilo Mário Zan, é muito legal, é muita coisa. interessante, interessante vocês, além do conhecimento musical, esse comprometimento com a cultura brasileira, pedindo respeito, o respeito aos velhos compositores, e tudo aí, de onde que vem essa, esse vínculo com o Brasil, foi o pai que passou? Esse o quê? Esse vínculo com o Brasil? Olha, eu sempre, eu sempre, eu falei para ela, eu gosto de música, porque eu aprendi a ouvir música com a minha mãe, a minha mãe era uma grande ouvinte de rádio, né, eu lembro da minha casa ter o rádio ligado sempre, e minha mãe foi comprando aquelas coleções de que saíam em banca, além dos discos de 78 que ela tinha, ela foi comprando para a gente essas coleções de música, e justamente essa coleção da música popular brasileira, da Abril, esse negócio para mim, assim, foi um universo, eu lia tudo aqueles livros, todo aquele, o encarte do disco, né, contando a história de todos eles, e como é que é, então esse negócio foi muito importante, e eu quis que elas gostassem de música como eu, nunca pensei que elas fossem querer tocar, então... Ah, mas também, não acho que eu sei, foi uma coisa que você quis, que a gente gostava dele, colocava para tocar, então eu me lembro desde pequeno, do meu pai, põe música para tocar na casa, então a gente sempre... É, a Corina sempre fala uma coisa, você não pode gostar daquilo que você não conhece, então o papai sempre fez isso, ele sempre... Ele sempre ouviu música, porque ele gostava de ouvir música, mas eu acho... E a gente estava aqui, eu vinha junto. Mas eu acho que a gente, Luiz, passou a levantar essa bandeira, assim, de sermos defensores do Brasil, vamos dizer, quando a gente começou a ir para São Paulo, porque a gente estava aqui em Porto Feliz, aprendendo a tocar, tal, só que quando a gente começou a ir para São Paulo, nas Rodas de Choro, a gente começou a ver, assim, músicos tão fantásticos, como, por exemplo, o João Macambira, que era um gênio do Bandolim... Olha, chegaram a pegar o seu João, então? É, sim, o João, o seu Luizinho, o Assis. O Assis. Então, eu vou contar para vocês, eu tenho um vídeo, deve estar no YouTube ainda, no sarau que eu fiz em casa, nos anos 80, Rafael Rabelo, João Macambira, Luizinho, Charles da Flauta, passamos um dia inteiro lá. E o João Macambira, para mim, nos anos 70, era o maior bandolim do Brasil. A capacidade que ele tinha de improviso, o seu João era um gênio, um gênio. Ele era. Ele era muito original, né? E aí, eu sei que a gente começou a ver músicos como ele, o Carlos Poiares, um dia, a gente na Praça do Choro lá, o Isaías tocando um choro, o Poiares no camarim pegou a flauta, começou a fazer uns contracantos, assim, um negócio maravilhoso, o Stanley, enfim, a gente começou, o Minho, o Arnaldinho, a gente começou a ver tantos músicos, tão talentosos, e que estavam lá escondidos, né? E isso começou a gerar um sentimento de isso aqui não está certo. Todo mundo devia saber quem essas pessoas são. E foi por isso que a gente começou a gravar também a música desses compositores. Que você pega um, Paulo Fasanaro, que compõe uma música como o Caxangá, ou ele e a Elisa fizeram juntos aí, do coração ao bandolim, por que que ninguém sabe, né, que o Paulo Fasanaro compõe, que o seu Pacheco compõe? Então, essa coisa começou, e aí a gente começou a ver, não só na questão da música, mas em várias coisas, que o Brasil tem pessoas fazendo coisas bárbaras, assim, e que a gente não sabe, né, coisas extraordinárias tão escondidinhas. E a gente meio que passou a levantar essa bandeira de que não, você tem que... Quando a gente foi para o exterior, que a gente viu a riqueza da nossa gastronomia, da nossa culinária, do nosso dia a dia, coisas simples, que todo mundo come no dia a dia, então, são coisas que a gente não dá valor no dia a dia, e que essas viagens também para o exterior fizeram com que a gente prestasse mais atenção nisso, e falasse, nossa, a gente mora num país espetacular. A gente tem a sorte, assim, a grande bênção de ter nascido, eu tô com... não vou chorar agora, não chora, não chora, mas a gente nasceu num país maravilhoso, com um clima maravilhoso, e as pessoas ficam querendo dizer que, ah, o problema do Brasil é o povo brasileiro. Gente, não é, o povo brasileiro é um povo incrível, e que... nos Estados Unidos a coisa funciona, porque a lei tá sempre com um porrete levantado, pronto, pra se você... Pisar fora da linha, né, ele já vai lá e já te corrige. Aqui a nossa lei é frouxa pra caramba, né, então... Faz por boa rinda. Eu tenho um caso que, quando a gente voltou da primeira turnê, assim, que foi maçante, né, e a gente ainda não conhecia muita coisa, e você... de toda a frieza que tem nos Estados Unidos, então, quando a gente desceu no aeroporto de Guarulhos, eu fui, tava apertado, fui no banheiro, e aquele banheiro limpinho, sabe, o banheiro limpinho, cheirosinho, e tava lá um senhorzinho limpando o banheiro, eu usei o banheiro e quando eu saí, muito obrigado, ele falou, de nada, meu filho, Deus te abençoe. Você é brasileiro? É um negócio... A gente tem que dar valor aqui, mas quando a gente volta de lá, o cara fala isso, você já desmonta, né, a Elisa... É coisa... Só aqui que acontece isso. É pra ser o país lindo, país lindo, país lindo, lindo, No nosso último show em 2019, em Roma, a gente ficou seis meses fora. E aí que aconteceu no último show, Elisa? Nossa, quase eu não conseguia nem tocar, que eu chorava, eu pensava, eu vou pra casa... Eu vou pra casa... E chorava, acho que a italiana não entendia nada. Então elas estão emocionadas, eles estariam em Roma. Ai, nossa, eu fico desesperada pra voltar. É... Então vamos tocar... Como é que chama a sua música mesmo, Elisa? Nobre Coração. Tá joia. Olha lá, mãe, desliga o... Acho que eu já tinha desligado. Vai tocar inteira ou quer fazer ela menor pra tocar? Precisa, né? Normal. Pode ir? Pode. Não, 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 não Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau.